Pai, pai, pai Mas me segue no Instagram Se liga, invejoso, eu já sei que tu é meu fã E essa aqui eu fico atuo E essa aqui Pai, pai, pai Olha, levante a mão pro céu e faz o id Invejoso, id, invejoso, id, invejoso Levante a mão pro céu e faz o id Invejoso, id, invejoso Olha, levante a mão pro céu e faz o id Vai! O id, invejoso, id, invejoso Levante a mão pro céu e faz o id Ora, filho do pai, porrozeiro Mata pra cá Por aí, mas vivem me imitando Tudo que eu faço Só copiando A diz que me odeia Mas me segue no Instagram Me liga e vejo tu Eu já sei que tu é meu fã Aladine por aí Mas vivem me imitando Tudo que eu faço Só copiando A diz que me odeia Mas me segue no Instagram Se liga e vejo Eu já sei que tu é meu fã E essa aqui Eu vi fraco E essa aqui Vai estourar Vai, vai, vai Olha, levante a mão pro céu e faz o id Invejoso, id, invejoso, id, invejoso Levante a mão pro céu e faz o id Invejoso, id, invejoso, id Olha, levante a mão pro céu e faz o id Vai! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita! Varendão do jacaré Olha a pegada E como é que tá Varendão gosto pra soa Cloud Cepias Se a mulher me ligar Eu não vou atender Me mandar mensagem Não vou responder Se me procurar Eu vou me esconder Se ela me achar Vou desabar Se ela me xicar Eu não vou nem aí Se falar comigo Eu não vou nem ouvir Se ela gritar Eu não vou discutir Pode se acostumar Eu nasci assim Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Mas na rua eu sou solteiro Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Mas na rua eu sou solteiro Paredão fulou Eita! Forração Toca! Bebê! Paredão Café Cepias Eu digo assim Se a mulher me ligar Eu não vou atender Me mandar mensagem Não vou responder Se me procurar Vou me esconder E a minha chave Vou desabar Se ela me xicar Eu não vou nem aí Se falar comigo Não vou nem ouvir Se ela gritar Eu não vou discutir Pode se acostumar Eu nasci assim Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Mas na rua eu sou solteiro Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Vai na rua eu sou solteiro Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Vai na rua eu sou solteiro Aparigueiro Piripeiro A desmantelada Em casa sou casado Vai na rua eu sou solteiro É de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, eu não sorri Mas meu amigo é esse, que botar da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Mas meu amigo é, amigo Eu passei de ego, sou de moleque nova Alex, sou da Cati, bota pra mão Onde se pia-se? Se vida boa é a do jogo, a minha é perfeita Cheio toda hora, nesta semana inteira Dinheiro não é problema, então vamos gastar Mas na hora da conta, ninguém deixa eu pagar Levanta o dedo aí, quem tem amigo rico E te ver o parceiro Eduardo Júnior Levanta o dedo aí, quem tem amigo rico Vive na ostentação É de carrão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, mas meu amigo é Fiz que botar da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Mas meu amigo é, é de carrão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, eu não sorri Mas meu amigo é, fiz que botar da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Mas meu amigo é Eita, porração Eita, porração Valentinha do gordinho Tô aqui no paredão E vai, vai E vida boa é a do sol A minha é perfeita É cheio toda hora, nesta semana inteira Dinheiro não é problema, então vamos gastar Mas na hora da conta, ninguém deixa eu pagar Levanta o teto aí Quem tem amigo rico e tira onda de barão Levanta o teto aí Quem tem amigo rico e vive na ostentação É de carrão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, mas meu amigo é Fiz que botar da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, mas meu amigo é É de carrão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, eu não sorri Fazer amigo rico e tira onda da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Fazer amigo rico e tira onda de barão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, eu não sorri Fazer amigo rico e tira onda da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Fazer amigo rico e tira onda de barão, é de jatinho, é de iate, o que eu quiser Eu não sorri, eu não sorri Fazer amigo rico e tira onda da minha mesa tá lotada de mim Eu não sorri, eu não sorri Gosto de lavagem reto, um lavou de medo, Martim TN57, RMI, RMI, RMI Ei, tá roxa, tá roxa Eu passei Mauro Machado Manetão Matuto Varendão do jacaré Varendão do jacaré Varendão do jacaré Lunga Cedias Eu andava amargurado, quase depressão Trancado no quarto, sem nenhum tostão Chamei a vovó pra conversar, me pedi os conselhos E ela me deu a solução Pega esse dinheiro, se acabar passe o cartão A chave do meu carro, tá na igreja Eu chamei a mulherada, pra beber e varia Depois que eu tava tempo, pra vovó eu fui ligar E eu dizia assim Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Avisa pro vovô E nós tá na boca do povo Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Leva a reputição E nós tá no... Eu andava amargurado, quase depressão Trancado no quarto, sem nenhum tostão Inversão Inversão Vale o cachorro Chamei a vovó pra conversar, me pedi os conselhos E ela me deu a solução Vó, vai! Pega esse dinheiro, se acabar passe o cartão A chave do meu carro, tá na igreja Eu chamei a mulherada, pra beber e varia Depois que eu tava tempo, pra vovó eu fui ligar Vó, eu estourei de novo 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 Avisa pro vovô que nós tá na boca do povo Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Avisa pro vovô que nós tá na boca do povo Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Vó, eu estourei de novo Vai, vai, joga Gerson Joga Bivinho no Vale Forrozinho Olha o gol Maracuxa aí Lá é a maior cidade do Norte Efe, vale o novo aí Vai, vai Olha a suíte, prêmio reservada O freezer tá lotado, cheio de seba gelada Cascada de chandoligado E na hidromassagem das gatinhas vai ser massa As meninas dançam, lá na cama redonda A galera vai à loucura, eu tô tirando onda O esquema já tá armado, tá tudo preparado No espelho estava escrito, tá tudo liberado E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel A cadeia do Foz Cabloso Odeito Pai não, meu parceiro Márcio Tron Falei não, mãe filho Construície prêmio reservada O crise é talotado, cheio de ceba gelada E as cartas de xandu ligado E na hidromessagem, pancadinha vai ser massa A menina dança, a na cama redonda A galera vai à loucura, eu tô tirando onda O esquema já tá armado, tá tudo bom No espelho estava escrito, tá tudo liberado E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra no motel E bombou, agora eu tô no céu Faz um tomão, é a barra do Matel Eita, porração, porração Vai Eita Sai, não vou dar fechão Ó, tá aqui, viu, não vai porra deus JNZ, paretão, estrela Eita, porração, toca pico no ar, porração Eita, Gerson, paretão, estrela Paretão do Matouro Londres e Bias Tá lotado, tá lotado de A mesa tá lotada, tá feito cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito E tá lotado, tá lotado, tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Quando chegou na festa, é só ostentação No pé do palco, só pega o mulherão O uísque Red Bull, na primeira rodada Vai ficar assim do lado, porque a mesa tá lotado Eu digo, tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito E tá lotado, tá lotado de coxa nega no porro Tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré A banda tá tocando O tanto manda louco E a galera grita A banda estourando, a estigene derramando O uísque da mesa Segunda rodada, pode derramar sem beijar E tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher Puxa Eita, porrazão Eu parceiro Robson, barra, casa branca Eu digo assim, vai Eu digo, tá lotado, tá lotado de coxa A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito E tá lotado, tá lotado, tá lotado Tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Quando chegou na festa, é só ostentação Pesa no pé do palco, só pega o mulherão O uísque e Red Bull Na primeira rodada Fica assim no canto Porque a mesa tá lotada, tá lotado Tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré A banda tá tocando, o canto manda louco E a galera grita, a banda está luta Está enchendo e derrambando O uísque na mesa Segundo a rodada, pode derramar E tá lotado, tá lotado, tá lotado Tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Se bora Tá lotado, tá lotado de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado A coxa de gata, tá lotada de mulher A mesa tá lotada, tá feito cabaré Tá lotado, tá lotado A mesa tá lotada Galera que faz um pimba Eita forrazão Ó, tá o Tato Estúdio, a sua tatuagem profissional em Morada Nova Meu parceiro é um vindo, eu vou te marcar Estourada da Ville Colos, são joias, bombouro Ô, não, mesmo Galera, o m**** que xeré Pai Repertório novo aí Puxa, né, crocodão, é, crocodão Lourdes Cedias E quando a minha banda toca A galera não para Não para Não para E a bunda vem pegada e a sua puna é na cara Na cara Quando a minha bunda toca A galera não para Não para Não para E a bunda vem pegada e a sua puna é na cara Na cara A minha bunda é envolvente e não tem pra ninguém não A bunda da galera tá no chão do paredão Minha bunda é envolvente e é quem manda na parada O porroseiro gosta de bunda que tem pegada Sonfona é na cara e o baixista faz assim Tom, 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 tom e a guitarra Quando a minha banda toca A galera não Não para Não para Minha bunda tem pegada e a sua puna é na cara Na cara Quando a minha banda toca A galera não para Não para Não para E a sua puna é na cara Na cara Puxa, pega o cordeão Puxa, pega o cordeão Eita, forra, não Forra, não Forra, mas cabra é bastante É nesse rei É que feijão, cabra, não botou a versão Ah, quando a minha banda toca A galera não Não para Não para Minha bunda tem pegada e a sua puna é na cara Na cara Na cara A minha bunda toca Galera Não para Ah, não para Minha bunda tem pegada e a sua puna é na cara Na cara A minha banda é envolvente e não tem pra ninguém não A bunda da galera tá no som dos tarentos Minha banda é envolvente e manda na parada O roseiro gosta de banda que tem pegada Sofona na cara e o baixista faz assim Tom, tom, tom e a guitarra Explode se diz Quando a minha banda toca A galera não Não para Não para Minha bunda tem pegada e a sua puna é na cara Na cara Quando a minha banda toca A minha banda toca A galera não Não para Não para Não para A minha bunda tem pegada e a sua puna é na cara Na cara Na cara Quem disse que o homem não chora? O homem chora O homem chora A quando perde o amor da sua vida Quando a mulher vai embora O homem chora O homem chora A quando perde o amor da sua vida Eu faço celular no machado Webhado, abduto, se mexa não Mais um dos filhos é Mais um do Matheus, compositor Onde você tem isso? Concei de brincar com sentimento Chega desse jeito eu não aguento Tô descartando a nossa relação Acabando com você e com meu coração Com sentimento Se quem pia Nem com amor Ainda depressão Onde vem Depois que você me deixou Quem disse que o homem não chora? O homem chora O homem chora A quando perde o amor da sua vida A quando perde o amor da sua vida Quando a mulher vai embora O homem chora O homem chora A quando perde o amor da sua vida Quando a mulher vai embora A quando perde o amor da sua vida O homem chora 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 Concei de brincar com sentimento Chega desse jeito eu não aguento Tô descartando a nossa relação Acabando com você Com meu coração Com sentimento O que ninguém brinca, anexou o amor, caiu na depressão de vez, depois que você me deixou, quem disse que o homem não chora? O homem chora, o homem chora, a mão não pede com toda a sua vida, quando a mulher vai embora, o homem chora, o homem chora. O homem chora, a mão não pede com toda a sua vida, quando a mulher vai embora, o homem chora, o homem chora, a mão não pede com toda a sua vida, quando a mulher vai embora, o homem chora, o homem chora. O homem chora, a mão não pede com toda a sua vida, quando a mulher vai embora, o homem chora, o homem chora. César, césar, eita forração O meu parceiro Zé de Venga Zé de Venga, publicidade Valeu tão bacalho, valeu tão bacalho Vou contar o seu pai que cê tá aqui Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir O meu parceiro Zé de Venga Valeu tão bacalho, valeu tão bacalho Toca-te com o som, vai que cê tá aqui Lundicebias Que gosta de lance romântico com caranó Olha quem tem no habitat chamado Rabarigá De qual da sua Zé, de qual da sua Zem Ela gosta de um romance, vou adorar um pai Vem, de qual da sua Zé, de qual da sua Zem Ela gosta de um romance, vou adorar um pai Traz um caminhão pipa pra pagar o fogo dela Traz, traz, joga a canela Traz um caminhão pipa pra pagar o fogo dela Traz, traz, joga a canela Vou contar o seu pai que cê tá aqui Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir Vou contar o seu pai que cê tá aqui Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir Tocando teu parceiro Rodrigo Paredão Alex, som do araquete, o teu versão Paredão bacalho, bichada Gosta de um lance romântico com cara normal Paredão faz de filhos Olha que vem de um habitat chamado Raparigal De qual da sua Zé, de qual da sua Zem Ela gosta de um romance, vou adorar um pai Vem, de qual da sua Zé, de qual da sua Zem Ela gosta de um romance, vou adorar um pai Traz um caminhão pipa pra pagar o fogo dela Traz, traz, joga a canela Traz um caminhão pipa pra pagar o fogo dela Traz, traz, joga a canela Vou contar o seu pai que cê tá aqui Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir Vou contar o seu pai que cê tá aqui Vou contar o seu pai que cê tá aqui Tá toda molhadinha querendo se divertir Eu passei no cabeça pro carrão Pode, pode, pode Eu cometei ela, cama de vermelho Ei, tá porraçando O garçom da luzinha tá comigo Lembrando o nosso, mostra a nós Bota a pressão, liberta Pode, pode, pode Pode, certeza, não tem Já são ações, ação, certeza, não tem Tá falando, eu virei passado E já tá tendo uma Lode Cedias Será Me criou, foi nojo de mim Que agora pra você Vou me derra, será 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 Diz que me odeia Vai seu coração e ama Diz que me quer longe Vai sonhar nós dois de conchinha na cama Todo mundo sabe Vai, bota é maldade Vai, bota, bota Vai, bota Pega dos filhos de José A banda Vem toda, mora de mora Em une e real de produção Reunição, tonalização de qualidade Quarentão, tonalização de Quarentão, tonalização de Quarentão, tonalização de Cedias Tá falando, eu virei passado E já tá tendo uma Amor Será 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 Criou, foi nojo de mim Que agora pra você Vou me derra, será 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 Diz que me odeia Vai seu coração e ama Diz que me quer longe Vai sonhar nós dois de conchinha na cama Todo mundo sabe Que por mim você é louca Você saiu da minha vida Mas no nome não saiu da sua Hoje tem, hoje tem amor Tem, hoje tem amor Tem, hoje tem, hoje tem amor Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me engano Nós não é voltar de novo Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me engano Nós não é voltar de novo Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem fumaça, tem fogo Do jeito que as coisas tão andando Você não tá me engano Nós não é voltar de novo Hoje tem, hoje tem amor Tem umas atensões Do jeito que as coisas estão mandando Você não tá lindo Nós manda a vontade A vontade é doce O Michel Maia, a postura A galera da nossa marcada presença Júnior Mídia Eita, forrozinho Eita, forrozinho Vai, 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 vai Pega Vá na pão selo e pira o bumbum Vá na pão selo e pira o bumbum Ele é o paredão Vá na pão selo e pira o paredão do rosto Longe, sepias Vá comigo, boa tarde Vá no orelhão Pra ligar pra novinha Como é que dá? Chama pra dar um rolé Pela cidade Com o Heide Cacimpinha E dentro do cruzeiro Sou pura ostentação Só tomo cinquete Mas vai contar teu milhão Com o Heide Cacimpinha Eu não me entro de falcão Bota o meu CD Pra tocar nos varedão Na pão selo e pira o bumbum Varedão estrela Vá na pão selo e pira o bumbum Jota Gerson Jerson 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 Vá na pão selo e pira o bumbum Pode, 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 pode Olha domingo a tarde Tô no orelhão Pra ligar pra novinha Chama pra dar um rolé Pela cidade Com o Heide Cacimpinha E dentro do cruzeiro Sou pura ostentação Só tomo cinquete Mas vai contar teu milhão Com o Heide Cacimpinha Eu não me entro de falcão Bota o meu CD Pra tocar nos varedão Na pão selo e pira o bumbum Eita Vai na pão selo e pira o bumbum Vai na pão selo e pira o bumbum Vai na pão selo e pira o bumbum Torre som de pichada Meu parceiro forte Diego, som de morada nova Vai na pão selo e pira o bumbum Só pra ligar som Vai na pão selo e pira o bumbum Tão pra te vender Vai na pão selo e pira o bumbum Vai, 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 vai Bora na pão selo e pira o bumbum Vai na pão selo e pira o bumbum Vai ligar pra novinha Eu digo assim Eita Chama pra dar um rolé Pela cidade Com o Heide Cacimpinha E dentro do cruzeiro Sou pura ostentação Só tomo cinquete Mas vai contar teu milhão Sou o Heide Cacimpinha Eu não me entro de falcão Bota o meu CD Pra tocar nos varedão Na pão selo e pira o meu parceiro é aqui Vai na pão selo e pira o bumbum Vai na pão selo e pira o bumbum Olha domingo Boa tarde Tô no orilhão Pra ligar pras novinha Chama pra dar um rolé Pela cidade Com o Heide Cacimpinha E dentro do cruzeiro Eu dou uma ostentação Só tomo cinquete Mas vai contar teu milhão Com o Heide Cacimpinha Eu não me entro de falcão Bota o meu CD Pra tocar nos varedão Na pão selo e pira o bumbum Eu faço as suas joias Um pouco Na pão selo e pira o bumbum Vindo um ultimato Estourador bem vindo Na pão selo e pira o bumbum Na pão selo e pira o bumbum Lúdia Cacimpinha Ela me enche o saco Eu não aguento mais E brincar por qualquer motivo Ela me tira a paz Tem crise de ciúmes Até com meus amigos Eu vou cair fora Até se ela não tem juízo Chamava pro cinema Ela dizia não Chamava pra jantar É só reclamação Fiz tudo direitinho Tudo que ela queria Eles entram Deu certo A culpa não foi minha Odeio de opinião Homem direito Mulher não gosta não Odeio de opinião Agora todo dia É uma mulher no meu pochão Mudei de opinião Homem direito Mulher não gosta não Mudei não Agora todo dia É uma mulher no meu pochão Ela me enche o saco Eu não aguento mais E brinca por qualquer motivo Ela me tira a paz Tem crise de ciúmes Até com meus amigos Eu vou cair É só na festa Ela não tem juízo Eu mandava pro cinema Ela dizia não Chamava pra jantar É só reclamação Fiz tudo direitinho Tudo que ela queria Eles mentiram Deu certo A culpa não foi minha Dama de vermelho Odeio de opinião Homem direito Mulher não gosta não Odeio de opinião Agora todo dia É uma mulher no meu pochão Odeio de opinião Homem direito Mulher não gosta não Odeio de opinião Agora todo dia É uma mulher no meu pochão Odeio de opinião Odeio de opinião Homem direito Mulher não gosta não Odeio de opinião Agora todo dia É uma mulher no meu pochão Odeio de opinião Homem direito Mulher não gosta não Odeio de opinião Agora todo dia É uma mulher no meu pochão É uma mulher no meu pochão Odeio de opinião Saramada Fashion Tá comigo Lube Garcés Meu parceiro Juan Lude do paredão Lude do paredão Lude do paredão Lude do paredão Meu pai é foda Meu pai é foda Eu sou fodinha Ele pega as coroas E eu pego as novinha Eu e meu pai Nós é coligação 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 Meu pai é foda, eu sou fodinha E ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha E ele pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e meu pai, nós é coligação Nós nós tentamos que o foda ele é fodinha Eu sou fodão, eu e meu pai, nós é coligação Nós é foda Meu pai é foda, eu sou fodinha É equipe, feijão com a barulha Meu pai é foda, eu sou fodinha E ele pega as coroas e eu pego as novinhas Bota a pressão aí, eita corrozão Toquem meu parceiro Marcio Sol Meu lindo paredão, rei das estruturas Meu parceiro Rodrigo Paredão Paredão, ó, caçada Luzia Ô, pegada, vai, vai Como é que tá? Eu sei que a bilanda, minha catraca gira Se tu sentir saudade não vai pro final da Eu sei que a bilanda, minha catraca gira Se tu sentir saudade não vai pro final da Olha, bebe ela Pega e sai de partida, já na boca é moda Baby mix Bebe ela Pega como mix, como mix, como mix Se a decisão te complica Seu namoro prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala Porque alguém terminou Nessa vida, ninguém morre de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber É, R.L. Paredão, tá aí Paredão, estrela J.G.son Passou Eu sei que a bilanda, minha catraca gira Se tu sentir saudade não vai pro final da Eu sei que a bilanda, minha catraca gira Se tu sentir saudade não vai pro final da Olha, bebe ela Pega e sai de partida, já na boca é moda E se biel é moda Bebe ela Pega e sai de partida, já na boca é moda Se biel Se a bebida te complica Seu namoro prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala Porque alguém terminou Nessa vida, minha catraca gira Hoje eu vou dar medo e sai de partida, minha catraca gira Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Com a raca, essa planta, meu parceiro Robson Hoje eu vou beber Toca, bimbo, falho, porrozeiro Hoje eu vou beber Paredão, altos que diz Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Chumir, mítia J.G.son Lourdes C3 Hoje eu vou beber Campeão, nervos e botão pressão Paredão, posto pessoa Paredão Lourdes C3 Soca, 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 soca E a Moriçoca, pica, 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 pica E a Moriçoca, soca, soca, soca Soca, e a Moriçoca, pica, 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 pica Eu quero dormir de novo Mas eu não consigo A Moriçoca vem feito de ver o vídeo Eu quero dormir de noite, ela não se aquieta Amor e soca, vem, vem, pica Amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica E amor e soca, superião Soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica Boca, senta, buscinha, lembra do nosso de Moçoró Amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica E amor e soca, 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 soca Eu quero dormir de novo, mas eu não consigo Amor e Soca vem, fez unir no meu rito Eu quero dormir de novo, amor secreta Amor e Soca vem, e do rapariqueiro Soca, 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 soca E Amor e Soca pica, 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 pica E Amor e Soca, 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 soca E Amor e Soca, pica, 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 pica Já vou, né? Gostinho, bom, né? Gostinho, bom, né? Ó que eu tô, Maracujá, o Maracujá, o Maracujá, o Maracujá O tempo é sã, com o treme, treme, turma, bode de boeiro Eita, forração, eita, forração E Amor e Soca, 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 soca E amor só que a Fica Fica E eu pra pegar E eu pra pegar E eu Bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro E eu tô sem medo Bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro E eu tô sem medo Londe se diz Mas é só mais pensamento pra quem é comprometida Pra caída, pra raça de casa escondida Eu era novo, eu vou me agachar Agora que eu tô bem, eu quero a sorrência Eu tô com a mulher sangada, o presente é o calvão Tanto suado em casa, nem abandono a mão Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa, meu parceiro também Bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro A dama de vermelho Eu bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro Eu bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro E eu bota a aliança no bolso e vai gastar dinheiro Essa mais especialmente pra quem é comprometida Pra cair na barraça de casa escondida Quando era novo eu podia agachar Agora que eu tô vindo, eu quero aproveitar E pra mulher jogada o presente é um calpante Não deixa o ar de casa nem abandonar a mãe Eu tô pagando mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado e caralho na rua vai lá Bota a linha só no banco e vamos gastar dinheiro E eu tô solteiro Bota a linha só no banco e vamos gastar dinheiro E eu tô solteiro Bota a linha só no banco e vamos gastar dinheiro E eu tô solteiro Bota a linha só no banco e vamos gastar dinheiro E eu tô super, super